Agora conosco, lá em Arraial da Ajuda, um restaurante que abriu as suas portas para um novo espaço. E o restaurante se chama Portinha, tradicional da gastronomia de Arraial da Ajuda. Você conhece Arraial? Não, não conheço. Então vá conhecer e vai lá no Portinha da Neve. Tá certo. Vamos lá. A gente estava numa casa antes que faltava espaço. No verão a gente deixava atender muita gente e apareceu esse espaço aqui no shopping e nós ficamos muito satisfeitos. O pessoal do espaço também, o povo do Arraial da Ajuda, prova disso está aí, todo mundo veio. E a gente também está muito feliz com o nosso espaço, ficou muito bonito. E o que muda a partir dessa reinauguração? Muda porque ele era só um fogão a lenha e agora ele tem opção de alacarte, dia e noite. Temos pizzas à noite e happy hour. Então mudou bastante do que era lá no centro da cidade. Bom, a Portinha, ela tem um referencial sempre e parece que isso vai continuar. Que é também homenagear o cardápio internacional, sempre com uma nacionalidade, apresentando durante um dia da semana. Isso continua também? Continua, continua sim. Cada dia da semana nós temos um cardápio, né? E nós temos aí comida oriental, italiana, árabe, né? Isso continua também no nosso cardápio. A gente nota que o fogão a lenha é muito interessante, atrai muitas pessoas. Então isso vem muito de Minas Gerais. O que que Minas tem a ver com você? Eu sou mineiro. E um bom mineiro mantém suas tradições. E a gente não pode perder as nossas raízes. E eu gosto muito do fogão a lenha. Portanto, ele está aí, não vai sair, vai ficar para toda a nossa vida e para as próximas gerações. Que beleza. Agora conta para nós. Você é de onde em Minas? Eu sou de Nanuque. Nanuque. E você nota que a comida mineira, ela é realmente um grande atrativo em praia. Mas você adaptou também esse cardápio às coisas baianas, é isso? Essa cozinha nossa e esse fogão, ele é, eu vou te dizer que ele é, ele é bem diferente. Porque nós temos sim o dia da comida mineira. Que a gente, a predominação naquele dia, o cardápio. Mas a gente, é, tem uma variedade de peixes, de frutos do mar, carnes, aves. Então assim, é, ele, ele não fica só na questão mineira. Ele extrapola também, igual você mesmo disse, até a comida internacional. Leandro, este novo espaço está na rua mais charmosa do Brasil. Rua Mucujê. E essa energia de Arraial da Ajuda. Fala para nós o que que Arraial transmite para você, já que você está aqui ajudando aí nesse cenário. E eu tenho certeza que torcendo para que esta rua continue sendo, não só a mais charmosa, mas uma das ruas mais bem organizadas do que a gente poderia chamar de área urbana dentro da área praiana. Olha, eu gosto de dizer que a rua do Mucujê, ela é mais bonita do que a rua de Bújo, a rua das Pedras, lá em Bújo. Porque aqui eu acho mais colorido, ela é menor e por isso ela se torna mais aconchegante. E com áreas internacionais. Com áreas internacionais, né? Nós temos, temos o privilégio de ter o aeroporto a cinco minutos da cidade, de qualquer lugar aqui do Arraial da Ajuda. Se não fosse a balsa que a gente tem que atravessar, era cinco minutos. Estou de Porto Seguro também, em qualquer localidade, sei lá, em cinco minutos. Mas aqui o Arraial da Ajuda, aqui tem um clima diferente. Eu moro aqui, mas não é porque eu moro aqui, não. Eu gosto de toda Porto Seguro. Mas o Arraial da Ajuda tem um clima diferente, de Trancudo, de Porto, de Caraíba. E eu me sinto muito bem no clima do Arraial da Ajuda. Aqui nós temos mais de cem quilômetros de praia e todas elas belíssimas, com águas mornas. Nós temos a terceira praia mais bonita do Brasil, que está aqui na Praia do Espelho, depois de Trancoso, perto de Caraíba. Tudo no município de Porto Seguro. Então, venham todos pra cá, venham conhecer a nossa região, venham conhecer Porto Seguro, venham conhecer o Arraial da Ajuda e toda a nossa história. Aqui nós temos histórias, aqui começou o Brasil. E aqui as pessoas se encantam. Quando chegam aqui, não querem mais voltar. Acabam morando aqui em Porto Seguro. E muitos de vocês que estão me ouvindo ainda vão morar aqui em Porto Seguro. Um grande beijo a vocês. Um grande beijo a vocês. Um grande beijo a vocês. Amém.